Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje estamos com um desafio novo para interar aí na nossa grade do Oxygen Not Included como é que vai funcionar esse desafio? A descrição do asteroide está aí na descrição do vídeo as coordenadas com os traços, está tudo aí na descrição do vídeo é o asteroide congelado, e aí para dificultar mais o que eu fiz? já que o frio é uma coisa que não dificulta tanto o jogo, eu coloquei mais frio ainda então eu adicionei geleiras e adicionei o núcleo congelado também no asteroide e aí qual que é o maior desafio? O maior desafio é exatamente esse aqui todos os duplicantes vão ser aleatórios todos os duplicantes vão ser aleatórios, esses aqui foram os três primeiros que já apareceram vou colocar aqui desafio congelado desafio congelado é o nome do asteroide e a cada cinco ciclos eu vou imprimir um duplicante aleatório com o ctrl f2 aqui do debug então pode vir qualquer coisa, pode vir alérgico, pode vir peidorreiro, pode vir qualquer coisa a cada cinco ciclos eu vou obrigatoriamente imprimir um duplicante aleatório e aí as coisas que vem na impressora, eu não vou imprimir duplicantes, só vou imprimir coisas que me interessar provavelmente vou imprimir todos os itens que vier na impressora, porque não faz sentido negar item da impressora então sem mais delongas, vamos para o desafio os duplicantes não vão ter nome de escrito nem nada, porque isso aqui é um desafio que eu vou ficar pegando aleatórios duplicantes então vou ter que toda hora entrar lá e pôr nome e tudo mais, então eu vou deixar com os nomes que vem mesmo, beleza? então vamos direto para o desafio, bora! vamos ver o que nos aguarda aqui nessa brincadeira, porque o negócio vai estar gelado, viu? vamos ver mostrar para vocês que o frio é uma coisa que facilita o jogo, que não atrapalha ó, temos aqui água a 12 graus, temos aqui água a 11 graus, vamos dar uma olhada aqui em volta se tem alguma coisa muito gelada mesmo ó, olhando aqui, a gente já vê que não é interessante eu fazer minha plantação para baixo tá? já batendo o olho aqui, ó, o gelo aqui está quase derretendo já vê aqui que não é interessante eu fazer minha plantação para baixo por que não é interessante? porque aqui embaixo, o frio já está muito perto nessa parte de baixo, o frio já está muito perto aqui em cima eu tenho uma massa maior, tá vendo? com a temperatura que a hangarvary vai conseguir crescer tá? a hangarvary até 10 graus ela suporta tá? então a gente tem essa área inicial aqui ó, para plantar a nossa hangarvary e não precisar se preocupar com a temperatura tá? e aí o restante da temperatura a gente vai vai controlando com os equipamentos e tal, a gente tenta chegar rápido na... como é que é o nome? só ver aqui meus duplicantes aqui, eu tenho um que vai pesquisar, que vai ser o Hugo já vou deixar ele no máximo aqui a nossa refinaria de metais quanto mais rápido a gente pegar ela, mais rápido a gente consegue aquecer a nossa base quem mais aqui? eu tenho um escavador, não tenho? aqui ó Josué e o cidadão aqui pior que ele é escavador força, peraí agilidade força também eu tenho um de agilidade 7 né? acho que é o Darcy mesmo, não é? é, acho que é o Darcy o Darcy tem agilidade o Darcy, o Hugo ele é bem bem polivalente né? ele tem, olha ele tem ele é mediano aqui em quase tudo tá, rotina, ninguém dorme no primeiro ciclo padrão perda de tempo dormindo no primeiro ciclo eles já chegam já quase na metade do primeiro ciclo e vamos começar escavando pro lado da do metal né? tem cobre ali nossa, faz tanto tempo que eu não jogo num mapa desse que eu já nem lembro mais como é que joga é, eu tenho que começar vindo pra cá começar vindo pra cá até esse metal aqui ó eleto isso aqui e bora vou acelerar o jogo aqui já no início então lembrando a cada 5 ciclos eu vou imprimir um duplicante aleatório tá, eu não vou evitar ficar dando pausa tá? não tem necessidade isso aqui é um desafio que vai ser vai ser rápido ó, aqui já tem o que? gelo bastante gelo aqui a menos 6 vamos, chega logo nessa a areia que vai cair vai atrapalhar né? eu acho que com essa quantidade aqui de metal eu consigo apesar que tem pouco né? 350 acho que talvez não vai dar pra construir as coisas não vamos ver já dá pra ver que não vão conseguir evoluir rápido no início né? por motivos óbvios aí né? o meu cientista tem pouco a saber, a inteligência dele é muito baixa né? o aprendizado dele é muito baixo mas vamos lá deixar um espaço aqui uma bateria aqui uma estação aqui pra gente começar as pesquisas é, fiz errado a estação a estação vem pra cá pegar ali o bônus da iluminação aqui ó liga esses três vou fazer o meio aqui onde é que tá aqui? temperatura 7 aqui ó, até aqui tá dando 11 graus é isso mesmo, até aqui ó daqui tá no limite já então vai ser aqui tá certinho porque a escada vai ir ali mesmo fecha aqui pra não vazar essa água e vamos iniciar já deixa eu ver deixa eu ver tá, vamos pro preparo de refeição vai demorar um pouquinho passar essa pesquisa aí mas eu não tenho terra tava essa terra aqui mano esses dois por enquanto vai pegando água daqui e aqui eu vou subir minha escadinha vou dar prioridade alta nos blocos aqui eita, vai demorar essas pesquisas viu? então aqui ficou com 18 8 vai dar aqui então escava aqui perfeito vou enfrentar esse friozinho aí essa friaca é é tô esquecendo dos banheiros né na verdade eu não tô esquecendo vou ficar aqui ah, que beleza hein Josué que beleza hein Josué peraí como é que você caiu aí dentro mano peraí 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 vamos pensar quebrar esses dois blocos e colocar esses dois blocos aqui assim e você ir lá ajudar tá tá ele não consegue passar não tá construído aqui cancela esses aqui cancela sobe Josué pronto tá agora peraí pra essa água voltar de novo pro lugar tem que fazer um bloco aqui ó quase já foi né quase já foi abraçar já o o cidadão um porta ali beleza privada acelerar isso aqui acelerar isso aqui e as camas tem um que é roncador né uma cama aqui e duas camas aqui pronto pra ninguém deitar no chão tira pra cá e prioridade 9 no banheiro o roncador é o quem é o roncador ainda nem mudei o horário né e tá longe ainda só tinha meio ciclo ainda beleza beleza continuando gente aqui ó tem que ficar mandando manualmente agora é só tirar germe com um milhão só então vamos preparar mais um já e mais um aqui tá fazer logo todos vai peraí 1, 2, 3, 4, tá certo agora eu posso tirar esse bloco beleza aí ótimo voltamos de novo a normalidade quase que um já foi abraçar já né não não negativo abrir aqui 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 eu vou fazer a plantação na parte de cima onde é que tá essa pesquisa aí vixi maria cara é lerdo demais mano banheirinho ok cama ok eu preciso ver quem é o roncador pra botar ele pra essa cama aqui banheiro aqui então talvez eu vou fazer fazer o refeitório embaixo né aqui ó vai dar um refeitório grande o suficiente aqui provavelmente não preciso me preocupar não muito com o tamanho bastante oxilito tem um gelinho aqui a menos 24 já ó querendo invadir aqui aqui 14, 12 ó até aqui cresce hangar velho ó até aqui ó cresce de boa não eu construí a cama do lado da luz mano olha que animal Josué vem pra essa cama aqui mas que anta se ele vai recuperar aqui a energia ele recupera mais né fica estressado aí beleza vou construir essa cama aqui que vacilo mano e essa outra cama aqui também vai ter que sair pô vamos lá ciclo 2 vamos acelerar mais vamos devagar isso aí isso vai construir o banheiro continua a expansão essa água aí em cima vai dar trabalho pra gente ver o que faz com ela deixa eu ver aqui que eu posso aprontar aqui mano aqui é água poluída né gelo poluído quer dizer caramba quanto cobre aqui eu não tenho muito cobre né tem uma tonelada só merreca do caramba aí beleza meu filho você não vai terminar essa pesquisa hoje não você tá de sacanagem né então eu já posso começar a pensar nessa parte de baixo aqui ó pelo menos até aqui até aqui eu já penso já no refeitório já não sei que tamanho vai dar aqui refeitório refeitório um refeitório só embaixo aqui a parte que eu vou armazenar comida ok aqui em cima eu vou produzir as primeiras ranga árvore é... poderia ir pro limo? poderia, poderia fazer cogumelo e tal mas não no momento deixa assim do jeito que tá enquanto vamos se preocupar só em estabilizar a base estabilizar a primeira energia depois a comida padrão aí é no banheiro mesmo faço conta água né beleza hein vou botar aqui menos 6 geleira nenhuma pelo menos até o momento né não tem geleira em volta aqui não terminou a pesquisa terminou não vou fazer jardineira nem composteira vou direto pro bloco de horta mesmo é... vamos dar um tempinho pra eles aqui já de ciclo 3 vamos dar dois tempinhos aqui pra eles comerem e vamos ativar a velocidade de debug aqui eles vão enrolar demais tão muito vagabundo esses duplicantes aí os vagalume aí tão doidinho pra fazer caquinha né ó o Josué separa daça preparar mais camas já aqui ó não vou pegar esse duplicante né ó fogumelozinho não vou nem olhar os duplicantes pra não passar raiva porque aí quando chegar no ciclo 5 eu vou imprimir o meu primeiro aleatório abre aqui esse aqui vai ser o primeiro refeitório né vou precisar de mais né com certeza e aí depois a gente vai começar a esquentar esse mapa aqui só vamos ver que eu vou esquentar esse mapa facinho é é mano vamos ver o pessoal pediu tanto esse asteróide aqui ah faz um asteróide gelado não é tão fácil assim não é que é difícil mano é que no jogo o calor é de graça ó o frio é de graça mano ó desculpa o calor é de graça o frio é pago no jogo tudo pra você resfriar você gasta entendeu e aí o jogo te dá um mapa que já tá tudo frio é boiada mano é boiada no começo é um pouquinho complicado é mas se você prestar atenção onde você tá plantando o que você tá fazendo você não vai ter vai ter risco mano a hangarva ela aguenta até 10 graus você faz uma plantaçãozinha de hangarva pra sustentar seus duplicantes aí até é você pegar o a refinaria de metais a regaça de fazer cobre sem parar tá esquenta toda a água do mapa a água começa a esquentar sua base e assim vai olha lá combustão interna já vou embujar aqui direto ciclo 4 vai entrar no ciclo 5 né eu vou imprimir um duplicante aleatório aqui ctrl F2 ciclo 4 ciclo 5 chegou mais um eu não vou nem olhar as características dele ele vem com um ponto também não tá vendo já dificulta mais ainda ele não vem com um ponto duplicante aleatório é mas ela é gosta de bom pecuária pelo menos ela gosta de operar né a maria então já vamos subir a prioridade dela aqui pra operação deixa eu ver os traços negativos dela vamos lá comida floco de horta floco de horta muito cuidado aqui pra não vazar essa água de bobeira e vamos começar a explorar agora o mapa opa aqui vai ser nossa área de alimentação então eu não vi os traços dela né o que que ela tem aqui de trás não perfil duplicante bexiga irritada não escava ai que beleza estômago de ferro chorão tá maria não escava tem tudo pra morrer vacilando né abre aqui começar a plantar hangarva o bloco de horta tá a 10 graus o ideal seria eu plantar do meio pra fora né porque no meio vai tá mais suscetível aí ao calor né inicial temos pontuação já aqui o darcy ele tá pesquisando o darcy tá fazendo mano peraí que eu me perdi já aqui é o hugo que pesquisa tá o hugo pesquisa beleza o darcy ele tem set de atlético e cozinhar então vai melhorar o carregamento pesquisa avançada carregamento melhorado beleza cor de bola tem que abrir mais regolito aqui né mais oxilito abre aqui abre aqui tirar essa cama aqui da ponta pra eu colocar meus dois difusor de oxigênio padrão né e aí vou passar o fio pelo meio mesmo tem mais ponto pra distribuir é o Josué né o Josué tá escavando vai lá Josué a Maria tá lascada acabou de entrar sem ponto nenhum ó como eu falei tá vendo nas pontas tá mais frio ó tá 8 graus nas pontas então o ideal é deixar eles construírem e fazer do meio pra fora colher um modelo aqui obrigado vou nem olhar mano só já vou imprimir direto o negócio que eu não quero ficar passando raiva não vai vir duplicante muito bom tá quero evitar evitar essa fadiga aí mesa de jantar eu acho que eles conseguem passar por aqui e pegar o cobre eu acho que eles conseguem passar por aqui e pegar o cobre quanto nabo quanta comida mano quanta comida vou deixar a extremidade de construir e vou plantar de dentro pra fora 17 graus aqui daqui o frio tá muito perto ó porque eu puxei de lá pra cá né aqui a temperatura tava mais ok aqui eu passei sem ver onde era a temperatura mas eu tinha que deixar simétrico o meio né tem bastante comida é, céu de menos terminou a pesquisa vamos para super computador depois eu pesquiso a automação deixa eu ver aqui a prioridade o Maria tá aqui e tal quem é o nosso versículo? o Darcy né o Darcy, vamos colocar ele pra construir não não, deixa assim do jeito que tá aqui eu quero construir esses fios aqui ó certo? vamos socar uma bateria inteligente bateria inteligente bateria jumbo já já assim que eu tiver metal pra isso abre aqui aí difusor de oxigênio metendo bronca bateria jumbo bateria jumbo vou pôr essa bagaça vou fazer aqui embaixo a parte do temos aqui um dois três quatro isso conta como planta selvagem será? pô já tá no lugar certo já pra eu fazer minha reserva natural vou abrir aqui então já sabia que tinha alguma coisa errada nesse layout aí sou bebedouro já tá ficando rápido na pesquisa hein desce aqui desce aqui como a gente não tem pipe aqui a gente vai usar o que já tem na tela é... não, é Y isso não vai colher um, dois, três, quatro ô meu filho ô meu filho como é que você conseguiu fazer uma proeza dessa? aí cheio de oxigênio poluído aqui dentro aqui eu vou armazenar minha comida então aqui vai ser a parte da... iniciar a parte da minha geração de energia depois eu tenho que tirar daqui tá? não esquece que eu tenho que tirar daqui depois ciclo nove no próximo ciclo já vou imprimir um duplicante opa terminou a pesquisa vamos pesquisar agora casa inteligente então já posso fazer o super computador vem pra cá minha geração de energia por enquanto vai ficar nessa área aqui vamos acelerar esse processo e esse processo aqui tá acelerado o negócio, né? a Maria vai operar olha, ela tem interesse só chapéuzinho pra Maria, né mano? vamos preparar opa, imprimi o segundo duplicante chegou vamos ver o que você faz de bom Galadriel, você tem três de escavação e três de maquinaria podia vir com construção, né mano? tá bom tá bom vou colocar mais três de altura aqui muita alga, né? já pesquisou o vaso? ué, que rápido eu tenho alguma planta que vai conseguir crescer nesse frio aqui, mano? acho que eu não tenho isso aqui é de 10 a menos 30 tá 11 graus aqui, 12 graus acho que eu consigo manter essa temperatura aqui isso sai liga tô pesquisando, tá? casa inteligente, beleza já que já vai dar restaurantezinho beleza contou tá? não esquece que pra ser reserva natural não pode ter isso aqui aqui dentro, tá? olha aí, mano vou construir isso aqui já também aí me atrasa demais vamos plantar agora e como podem darmos aqui o que é? um uma outra toda eu acessar Tem coisa para fazer aqui, não sei porque eles não vieram fazer ainda. Boa energia, carrega, prioridade de 9, 100%, vamo, 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 enquanto só tem a composteira. Carregou, desliga. Eu acho que eu não coloquei prioridade aqui alta de alternar, né? Muito alto, atacar, muito alto. Show de bola. Olha os banheiros já dando zica. Derretei tudo isso aqui, né? Então já vou fazer logo. 1, 2... Aí, pronto. Resolve logo essa parada. O que é isso? Terra poluída? Ô meu filho! Ah, tá derretendo. Viga de volta. Como é que tá essa pesquisa? Já pesquisou, mano. Tô vacilando. É, tá na hora de começar a fazer os quartos. Um lugarzinho mais agradável pros quartos aqui. Tá bem gelado desse lado, né? Vai ter gelo. Vou deixar mais pra cima aqui um pouco. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Vai dar aqui. 1, 2, 3, 7, 8. Enquanto os quartos assim, depois a gente vai alterando conforme vai chegando material novo. E agora bateria inteligente, né? Pobre. Faz aí uns 10 pra começar. 10 não. Faz logo 30. Uma coisa aqui. Obrigado. Era um pip. eu não vou usar não e da ciclo 15 eu tenho que primir mais um, pode esquecer vou usar aquele blueprint macetoso aqui tava aqui mano tô de bola vou depois tirar todas essas camas daqui ah Marcelo, mas os duplicantes vão ficar com mano, deixa ele ficar com frio frio não mata não, tá, só pra avisar vocês o duplicante pode ficar dentro do do zero absoluto que ele não vai morrer a única coisa que mata no jogo é o calor, o frio não mata então não importa se pegou hipotermia, não vai morrer e a hipotermia cura muito rápido e cura sozinha então mano não me venha com chorumelas não, não venha com chorinho não de que o duplicante tá doente que tá aí no mata não testando carvão à toa aqui ok terninho pra usar aqui né vamos pôr na Maria pronto a decoração da Maria agora Maria tá tão ruim o negócio aqui que é abrir aqui em cima vamos continuar subindo pra ver o que tem mais pra cima até aí mano não tem vergonha não e rapaz esse cloro aqui não por enquanto não liga de novo fico no 14 quase 15 o Hugo já ganhou mais um ponto caramba tá rápido o negócio temos comida tá tranquilo vou fazer aqui um caixa de refeição aqui embaixo tirar isso aqui daqui né quem é que tá deitado aqui? é o é o Josué então vou mandar o Josué pra cá agora certo terminou a pesquisa? caramba e eu já quero ir pro condutor de baixa resistência e depois fundição o mais rápido eu chegar nesses nesses dois aí o mais rápido eu resolvo o problema de aquecimento da base resumo da cliquei no lugar errado ok obrigado era J Darcy ok tira essa cama daqui você vem pra cá e a bateria inteligente vem pra cá e os cabos vem pra cá prioridade 9 aqui por favor não tem metal? pega metal aqui não tem metal ainda? pega metal aqui atirando isso aqui eu já posso deletar a pesquisa peraí antes de fazer isso vamos fazer aqui a placa a placa do parque já libera a geladeira melhor mais pontos pra distribuir o galadriel ele vai cavar né mano cavar o cara tem interesse dois escavador tudo comestível prioridade 9 aqui 95% para 10% liga de volta estamos no ciclo 15 eu não imprimi o duplicante foi mal opa barulho esse que está na velocidade de bug vamos diminuir um pouquinho a velocidade para a velocidade normal velocidade 3 eu consigo ficar mais atento nesse negócio da impressão do duplicante o Haroldo entrou ele gosta de cozinhar criatividade força e agricultura beleza uma agricultura então ah mas ele não disfarça já já ele vai para a agricultura mas já temos um agricultor garantido ok provavelmente eu vou fazer a cozinha desse lado muito provável esse cabo aqui por enquanto está de boa e a temperatura aí que beleza deixa eu pensar aqui se eu colocasse mais um duplicante para pesquisar junto mandasse ele para cá quem pode pesquisar também tem alguns pontos ninguém todo mundo é zerado não vale a pena não deixa ele ele fazer esse trampo aí sozinho e eu estou precisando 3, 6 9 10 não vou nem olhar já falei não vou olhar para não passar raiva delete isso aqui preciso mais como é que está as rotinas acontecendo por enquanto nada preciso de prioridade alta nisso aqui para eu poder guardar essa terra poluída que está começando a soltar muito deixa eu ver bom acho que é um bom momento para a gente finalizar o episódio passei alguns minutinhos a mais do episódio para compensar o falatório do início mas esses episódios aqui provavelmente vão ser episódios de meia hora estamos no ciclo 16 6 duplicantes e a cada 5 ciclos um duplicante aleatório por enquanto estamos indo bem está bem tranquilo já vou direto já mano eu já eu já vou direto para a geração de calor eu vou direto para a geração de calor depois que passou daqui é condutor de baixa resistência e já mete funzição na sequência já mas sem pensar duas vezes faz o que gera calor o que mais gera calor no jogo refinaria de metal você precisa fazer metal não adianta você vai ter que fazer você vai ter que usar o metal então já bota para fazer já bota para esquentar essa água e que se dane não pensa duas vezes essa água aqui deu quantas deixa eu só fazer um cálculo aqui rápido antes de finalizar o episódio aqui deu 36 36 né caramba são 9 9,18 mano eu vou eu vou deixar essa água aqui mesmo vou deixar essa água aqui mesmo vou fazer o seguinte delete isso aqui eu vou fazer o meu reservatório de água aqui aqui vai dar para sustentar 18 duplicantes fecha aqui fecha aqui e aí para empurrar essa água para lá eu vou fazendo blocos aqui assim não não ai caramba droga tá bom tá bom não consegui a tempo mano caiu bastante água aqui tá ok pequeno vacilo e eu vou fazer aqui o meu reservatório então beleza é isso aí a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau